olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo como prometi né tô aqui ó na enquanto das flores que a hoje que teve o feirão aqui em alan e vou mostrar pra vocês aqui ó todos os cacto e suculenta é 15% como prometi a vocês votou aqui vou mostrar como é lindo só a entrada que maravilha quantas rosas do deserto linda maravilhoso né muito muito maravilhoso aqui ó a primeira bancada dos cactos aqui ó a varia de preço e tem 15% em qualquer um desses aqui ó e olha só que lindo e mostrar bem devagarinho para vocês verem eu acho muito lindo olha é uma variedade aqui imensa tem muitos a vocês que são amantes de cacto muito lindo né gente que lindo aqui ó a minha sogra é da sivrina você já escolheu esse aí foi o cacto célebre cacto célebre é bonito tá bonito isso aí tá de quanto isso aí 10 mas já com desconto é eu acho que é né é é é olha que lindo essa aqui eu tenho ó olha já com florzinha é que aqui tem sombrite né olha a dona não viu que eu tava atrás olha ela não viu é eu disse que eu ia deixar ela desentendendo eu acho muito lindo esse aqui ó aquele dali ó aquele velhinho lá na frente olha esses daqui ó tem batom de flor linda e o barulho que tá aqui é muito bonito ó esses daqui que jeito ó o cacto parafuso ó olha o tamanho dele já olha o tamanho da palma na minha mão e aqui tem ó o cacto célebre esses daqui ó 10 reais já com desconto e aqui vai variando de preço olha que lindo tem muito lindo olha a dona cilina como ela tá grande essa oi tá linda não tá menina é tudo lindo tudo maravilhoso quero abraçar tudinho e levar tudinho que coisa linda maravilhosa um cabecinho de velho ó é do meu que já tá com a florzinha é muito lindo olha o jaco aqui com a florzinha abertinha ai do meu eu tenho um desse e é cacto e suculenta que não acaba mais olha só que lindo esses eita como é fofinho são muito lindos são muito lindos olha esses cactos aqui no célebre a orelha né de esse aqui é rabo de tatu olha aqui o preço olha esse aqui é o preço aqui ó 60 reais desses aqui grandes acho que é essa bancada aqui que é 60 reais aí tem um desconto né tem um desconto olha o dancino que lindo o carro flor é que esses aqui a bancada é 60 reais não é lindo não é lindo não é lindo olha a cabeça de frade esses daqui ó eita como tá lindo esses olha só o cacto pedra a flor maravilhosa que ele tá tá muito lindo 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 cada um mais lindo que o outro olha esse que flor linda e tem mais viu gente tem mais bancada vou mostrar pra vocês ó outra bancada aqui ó essas gorduchinhas como é linda esse é de um bronze ó como tá lindo lindo mesmo a orelha de de gato olha as mamilárias esse aqui que eu não sei o nome dele vai tá todos lindos aqui olha cada suculenta linda é uma variedade aqui é uma variedade aqui imensa gente vocês não pode ir de quem vinha gravatar dá uma passadinha aqui que vocês vão ficar muito muito encantado mesmo é uma variedade imensa olha que linda olha que linda olha que linda tem um desse aqui esse cabelinho esse é o enxetado achei muito interessante essa aqui ó muito linda parece um laço achei linda essa também vou mostrar bem devagarinho pra vocês verem o que é que tem aqui olha que linda essa aqui ó orelha de elefante olha essa aqui que linda outra orelha de gato da grande essas daqui ó são muito lindas lindas mesmo ó o rabo de largatixa olha a haste é floral tá maravilhosa né ó tipo de um aloe bem interessante essa aqui também ó que linda essa também eu fiquei apaixonada por essa gorduchinha olha que linda não sei o valor dela não menina é linda demais muito linda muito espetáculo de suculentas aqui ó e esse feirão né pra quem é amante de cálculo de suculenta muito bom com 15% de desconto a gente amamos vir aqui nessa floricultura porque a floricultura a floricultura onde a gente mora aqui em gravatar que tem mais diversos diferentes tipos de plantas muitos tipos de plantas ele tem ó tudo mamilar olha que coisa linda francesco ó essa aqui as carnívoras olha que lindas essas carnívoras só tem um pouco de medo delas mais suculentas cada uma mais linda do que o outro é essa coloração que maravilhosa olha essa muito interessante ó o colar de golfinhos temos também o colar de pérola olha que coloração maravilhosa maravilhosa ripsales eita que haste floral desse rabo de tatu olha que linda olha linda né ó essa aqui parece até um bonsai olha olha essa que linda branquinho com amarelo ó filhotinho de orelha de elefante essa aqui bem rosinha olha essa aqui ó essa aqui deve ser pendente mas ela tá bastante grande olha gente mais e também temos embaixo olha que linda essa olha só como ela é bem rosinha olha só que interessante essa aqui isso aqui deve ser colar de alguma coisa que interessante amei nossa é muito lindo não tinha visto essa aqui ainda olha só o tanto de suculentas mostrar tudo pra vocês olha gente acho linda essas patinhas de urso não é que parece mesmo as patinhas olha só que linda eu levei uma dessa pra mim temos também os rabos de macaco e os rabos de rato também temos ali tem bem pouco né já levaram foi quase tudo tinha bastante gente aqui agora que eu vim filmar depois que diminuiu a gente aqui olha olha que linda essa como ela cresce linda olha colar de rubi ali eu tenho né que minha sogra me deu olha essa pendente como é maravilhosa é muito linda folhinha aqui ó vou botar aqui olha interessante acho que isso aqui é o tipo de um aloe olha essa aqui eu não sei o nome eu tenho dela ela bota bastante filhotinho ó o sedum todo isso aqui é sedum já levaram bastante isso aqui é as bergonhas ó mas só vou mostrar pra vocês porque o feirão é só pra cacto e suculenta aí vou estar mostrando pra vocês só os cacto e suculenta mas tem várias outras plantas também olha que linda essa essa gente é daquela fedorentazinha só que ela é mini ó o tamanho quase o meu dedinho aí a minha sogra deu um cheiro aí achou fedida também elas também são aquelas fedorentinhas mas são lindas essa aqui ó já são diferentes já bota uma flor ó como é cacheadinha bem diferente essa e temos vários aqui ó olha só os rabos de macaco dele ó olha só que lindo tá maravilhoso ali ó aqueles ali é tudo da coleção dele ó ele não vende nenhum desses aqui ó é tudo da coleção olha só que maravilha muito lindo né isso aqui ó tudo tem outras plantas tem frutíferas também ele tem tem manga tem goiaba aí tem flor de cera ó cada flor de cera linda begonhas vou mostrar aqui pra vocês o que é que tem temos orquídeas bromelhas tem todo tipo de planta que você imaginar tem ó as orquídeas as amarantas ó todos esses aqui é amarantas essa aqui ó que é a barba como chama barba de velho né ó que lindo isso aqui é as carnívoras ó e temos várias aqui ó várias outras plantas dessa aqui que minha sogra tem e ali ó tem vários aquele ripsales ó chifre de viado olha só que lindo isso aqui como tá um espetáculo isso aqui temos as maravilhas orquídeas vandas ó todas aqui ó penduradinha bromelhas palmeiras olha só que maravilha essa aqui ó deixa eu passar aqui olha só que lindo olha só como é grande aqui ó tem aquela madra cascal ó pra quem ama olha aquele cacto ele não tem espinho né e bota uma flor lindo esse cacto e é isso aí gente vou encerrar pra o vídeo não ficar tão longo como eu prometi né e cumpri e cumpri estou eu aqui e mostrei os cactos suculentos pra vocês do feirão de hoje nesse feriado e olha que linda essa aqui também quem gostou do vídeo dá um like comenta compartilha se inscrevam deixem seu like tá e se inscrevam e Deus abençoe cada um de vocês Deus abençoe cada um de vocês ricamente beijos e até o próximo vídeo muito obrigado obrigado